Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Logo mais às oito e meia da noite, as revistas Isto É e Isto É Dinheiro premiam personalidades que se destacaram em diversas áreas no ano de 2017. O repórter Pablo Mundin está no local da cerimônia em São Paulo para acompanhar a premiação e vai conversar ao vivo com a gente. Boa noite, Pablo. Tem autoridades da equipe econômica do Governo sendo homenageadas nesse evento, é isso mesmo? Isso mesmo, Roberto. O presidente Michel Temer, inclusive, vai participar da premiação realizada pela Editora 3. Inclusive, Temer já foi homenageado como o brasileiro do ano em evento realizado anteriormente, em 2016. Como é possível observar, o evento ainda não começou, mas os convidados já começam a chegar. Hoje serão diversas personalidades que vão receber o prêmio em diferentes categorias. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, será homenageado na categoria Economia. A revista Isto É publicou que o ministro se destacou ao começar a colocar a economia nos eixos, depois de o país enfrentar a pior recessão da história. Já a revista Isto É Dinheiro escolheu o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, como empreendedor do ano. A publicação destacou a capacidade do presidente do Banco Central de lidar com as crises políticas e externas, assim como o exitoso trabalho de combate à inflação, com os sucessivos cortes nos juros. O evento vai começar logo mais, às 20h30. Além do presidente Temer, está confirmada a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado pelas informações. A gente volta a falar daqui a pouco. A produção industrial brasileira segue registrando avanços. Em outubro, de acordo com o IBGE, o crescimento foi de 5,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado. É a sexta taxa positiva seguida e a maior desde abril de 2013. O resultado foi influenciado principalmente por uma maior fabricação de automotores, reboques e carrocerias, que juntos tiveram alta de mais de 27%. Outras áreas também contribuíram para essa alta, como os equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, com 22%, a fabricação de imóveis, com mais de 17%, a produção de artigos do vestuário e acessórios, com quase 12%, entre outros. Nas comparações que envolvem o ano de 2017 contra 2016, o setor de veículos automotores é o que mais se destaca, com reflexo importante sobre a produção de bens de consumo duráveis e bens de capital, em função da maior produção dos automóveis, em função da maior produção dos caminhões. Tendo como um pano de fundo, na explicação desses resultados, também um mercado externo para justificar essa maior intensidade para essa atividade industrial. De setembro para outubro deste ano, ou seja, na comparação mês a mês, também teve avanço, 0,2%. 15 dos 24 ramos pesquisados apresentaram taxas positivas. Destaque vai para produtos farmacêuticos e bebidas. Para o gerente da pesquisa do IBGE, a predominância de resultados positivos ao longo do ano elimina uma parte importante das perdas registradas na indústria em agosto. Para o resultado do mês especificamente, observa-se uma predominância de resultados positivos em termos de atividade. São 15 atividades das 24 que têm seus resultados ajustados sazonalmente, avançando a produção. Um comportamento, inclusive, diferente do que foi verificado no mês anterior, onde, embora a indústria tenha crescido, esse crescimento estava concentrado em apenas 8 atividades. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou o crescimento da produção industrial. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 15 apresentaram alta. Meirelles destacou ainda que, em comparação aos anos anteriores, é possível observar a retomada que aconteceu nos últimos 12 meses. Para o ministro, crescimento da indústria é prenúncio de mais e melhores empregos no país. Mais pessoas viajando pelo Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. No terceiro trimestre deste ano, houve um aumento de 4% no faturamento médio das empresas do setor. Rômulo adora viajar. Sempre que sobra um dinheirinho, ele arruma as malas, chama a família e bota o pé na estrada. Mas antes de sair de casa, sempre faz um roteiro de viagem, o que garante que o passeio fique mais barato e organizado. Normalmente, todos os lugares que eu viajo, eu faço esse roteiro, como eu te disse, para ficar mais acessível, né? Para que a gente possa conhecer o máximo de lugares possível, pelo menor valor possível. E as pessoas estão mesmo viajando mais como Rômulo. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo aponta que as empresas do setor tiveram um crescimento no faturamento de mais de 4% no terceiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. 66% dessas empresas devem investir no setor ainda este ano. Um indicador positivo de melhoria da economia do turismo e também é um indicador por conta da sazonalidade do final do ano, que se aproxima as festas e a temporada de férias escolares. Isso sempre dá um movimento positivo no turismo. Os aumentos mais expressivos no setor ocorreram nos parques e atrações turísticas. O transporte aéreo cresceu 11,2%. Nas operadoras de turismo, o crescimento foi de mais de 10%. E nas agências de viagem, o aumento foi de 9,3%. A partir do momento que você começa o seu deslocamento, você já está impactando a cadeia produtiva do turismo. O primeiro impacto é no transporte, para o deslocamento, tanto se for aéreo ou terrestre. Você vai impactar no setor de hospedagem, no destino onde você vai estar. Nesse destino também vai estar impactando a questão das agências, o turismo receptivo. O Rômulo disse que vai aproveitar o bom momento da economia para viajar mais e ainda estabelecer um desafio para cumprir. O Brasil tem muita coisa bonita para conhecer. Então eu tenho essa vontade de conhecer todo o Brasil antes de poder sair para qualquer lugar. Eu tenho planejamento de conhecer todos os 26 estados, porque eu já moro no DF, né? Então eu vou conhecer todos os outros 26 estados. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. NBR é a TV do Governo Federal.